Sempre tem alguém que diz, mas não dá para dar um jeitinho. E aí é perigoso, porque para pegar o Brasil de agora, vamos lembrar uma frase antiga dos bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. Aliás, outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre ética. Estava cheio, como hoje. Ao terminá-la, uma senhora se aproximou de mim e disse assim, o senhor não trouxe livros para vender? Eu disse, olha, eu não vendo livro, porque eu não posso emitir nota fiscal e nem o ticket do cartão de livro, porque eu sou da área de prestação de serviços e por isso não tenho como fazê-lo. Ela disse, ah, mas não precisa de nota, não. Eu falei, e o ticket do cartão? Ah, também não. Eu falei, a senhora estava na minha palestra, Ela falou, estava. Foi, então, onde nós dois está no lugar errado. Claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das coisas boas dos novos tempos, e que é preciso a gente superar, inovar e transformar, é uma lógica muito perigosa, que é cada um por si, Deus por todos. Nossa nação precisa, na família, na escola, na empresa, na religião, da ideia de que é um por todos e todos por um. Afinal, eu repito sempre, como disse um dia Mahatma Gandhi, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, precisa cautela. E eu estou dizendo isso nesse polo, porque superar não é só aquilo que está dentro de nós, mas é superar também algumas formas nossas de fazer a vida coletiva. Daí que alguns livros, eles tratam também dessa temática. E o mais interessante é que o livro Não Nascemos Prontos, aliás, ele é apoiado numa ideia estranha, contra essa ideia. Tem uma ideia estranha que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato, geladeira. Fogão, sapato, geladeira, que nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, em 2018, sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando. Eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2018, eu sou um novo Cortella. Não sou inédito. Muito do que eu sou, eu trouxe da minha história. Mas eu não sou mais o mesmo. Isso significa que na minha história eu tenho raízes. Não tenho âncoras. Cuidado, há uma diferença entre raiz e âncora. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. Há pessoas que no passado têm âncoras. E ficam o tempo todo dizendo, ah, no meu tempo. Ah, aqui não é mais assim. É que nem colega meu da área de educação, professora ou professora, que diz uma frase estranhíssima, que é, ah, os alunos de hoje não são mais os mesmos. Isso, que é uma coisa óbvia. Alguém que diz isso demonstra apenas um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que não são os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Se sabe que não são os mesmos, como é que faz do mesmo jeito? Ah, o país não é mais o mesmo. Claro que não é. Às vezes você fica parado e se torna atual. Por exemplo, eu uso barba sem tirar há 40 anos. Agora eu estou na moda. Faz 40 anos que eu não tiro a barba. E eu fiquei sentadinho no meu canto de barba. Hoje, o jovem de 17, 18, 20 anos usa barba também. Olha que coisa, eu não me mexi.